Você está no canal de cortes do Isto Não É Podcast, você quer assistir esse episódio completo, o link tá na descrição, e não esquece, se inscreve no canal de cortes, vai lá no canal principal também, se inscreve lá, dá like nos dois vídeos, compartilha e ativa o sininho. Como foi a tua experiência lá na Holanda, mano? Cara, foi legal, né? Pra falar dos entorpecentes? De tudo, de tudo. Ah, sim. Dizem que tem mulher em vitrine. Tem, tem. Tem mesmo? Eu falei isso no... Já virou a Eurotrip? Já, já. A Sara adora filme. É muito bom, já vem há 25 meses. É muito engraçado. Então, é um país meio... Meio estranho, né? Que é meio liberal, não é... Eu gostei muito, mas esperava um pouco mais. Também é meio cinzento, pelo menos quando eu tava, é aquele negócio de experiência, né? Fiquei quatro dias, quatro dias choveu. Aí é fogo, né? Mas de noite tem a Red Light Street, que é as ruas que ficam só as mulheres lá, peladas. Na verdade, embaixo fica com calcinha. Mas aqui fica pelada. Mas tipo em vitrine? Vitrine. Aí você olha, aí você olha, você gostei. Aí gostou, ela fecha e você entra ali e faz o que quiser fazer ali, entendeu? Meio que no meio da rua. É, no meio da rua, só que fecha, né? Ela fecha e você tá fodendo ali na vitrine, porra. É mesmo? Mas é um negócio que acontece na vitrine mesmo? É, na blackout. Ninguém viu o que tá acontecendo. Ali é o quarto dela. A vitrine é o quarto dela. É o quarto dela, já tipo um cubículozinho. Cara, eu pensei que ela ficava na vitrine lá e o negócio acontecia, tipo, outro lugar. Não, pô, é ali mesmo. E ela usa mar, ela usa luva, é bem higiênico o negócio. Meu amigo consumiu e... Com álcool em gel. Consumiu também. Meu amigo consumiu, aí ele me explicou. E qual o valor, qual o valor? Você lembra? Na época, já foi uns cinco anos, ele falou que 50 contos, 60 contos, 10 minutos. 50 euros. É, 10 minutos. 50 euros? É. 10 minutos? Tá caríssimo. Tá caríssimo. Sabe quanto isso aí, pô? 300 reais? 10 minutos, caralho. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil... Pra eles dá 3 horas de trabalho. Não, mas aqui no Brasil dá 20 reais aí, mano. Boquetinho, caralho. Pô, falei merda agora. Mas seria isso, mano. Mas tá ligado? 10 minutos. Tem lugar que faz de 10 minutos, já viu? Tem. 10, 20, 30 minutos. Existe. Tá sabendo bem, hein? Eu trabalhei em puteira, né? O cara também vai pagar meia hora e fica 5 minutos, é melhor pegar 10 minutos mesmo, né? Ah, sim, eu trabalhei em puteira. Tá ligado assim, tá ligado? Mas, mano, muito caro essas minas aí. Lá na Irmã... Lá na Irmã? Vale a pena, você acha que... Deixa quieto, né? Ah, eu não vou fazer essa pergunta. Não, não vai. Cara, é... Deixa você, porque você viaja o Jotodinho lá, é foda, né, viado? Tipo, feio ou não? Não, tem mulheres bonitas, tem mulheres feias. Acho que é feio. Ah, tem mulheres bonitas, tem mulheres feias e num lado mais assim, do ladinho, tem travesti. Então você... Ah, aí é bom. Não, mas é sério mesmo, porque tava ali do ladinho. Não, o que eu achei estranho... Não tem uma ideia, você paga 50 euros na Regina Cazé, tá ligado? Não, mas acho que não é assim também. Não, mas não dá, não dá. Assim não é mesmo porque é filme de terror, só que, mano... Eu tentei filmar, não pode filmar, né? Não pode filmar, né? Não pode. Não, mas eu tentei filmar um pouquinho, não pra mostrar... Só pra mostrar um pouquinho e pra... Esse cara já... Não, vem cheio de policial e tal. E é uma rua que é engraçada, né? Que tem essas mulheres, sei lá, uns 10, 15... Aí tem várias cabines de filme pornô que você entra assim, tipo... E vai, cinema, erótico. É... Única ali a cabine. É, a cabine única. Sempre é pra tocar o minha. É, aí tipo... Ali, filme, DVD... Não sei quem compra DVD. Aqui é depressão, cara. No meio da rua assistir um filme pornô individual ali... Mano, pros caras já virou comum, mano. Que cheio. Aqui no Brasil, você acha que não tem? Tem, pô. Aqui em São Paulo tem mesmo, viado. Na Avenida Ipiranga, mano. Lá no Rio tem, na Lapa também tem cinema. Aqui em São Paulo tem cinema. Não, tem cinema, tem... Mas eu tô falando de uma paradinha de vidas, uma cabinezinha lá. Tem na Avenida Ipiranga, já vi uma matéria disso aí. O cara saiu da casa dele pra ir assistir um filme pornô. Tipo, mano, eu tô falando que eu vi a matéria, que eu não fui não, velho. Porque se eu fosse essa fita aí, viado, eu tava com HIV. Mas é um negócio meio submundo, né? É, mano. Porque lá é meio que não luxo, mas assim, é mais glamourizado, entendeu? Mais gourmet. Eu fui lá assim, o cara já me encoxou. Não, tô brincando. Tipo, você entra assim e parece que tem umas cabines, né? E, mano, o... E aí, tipo, tem uns filmes. Tipo, cada cabine tem como se fosse uma tela no filme. E lá embaixo tem o cinema ainda, mano. Tá ligado? Como se fosse um cinema, um pornô mesmo. Aqui não é Vini Ipiranga isso. Não sei se existe ainda, né? A matéria, acho que eu vi o Otávio Mesquita indo lá, não lembro. Aí, mano, lá só que acontece lá na sala do filme, viado. Aí rola a zona, né? É brincadeira, cara. Você tá lá, põe a manjuba pra fora, irmão. Espero alguém chegar, tá ligado? Mas aí você tá ligado que não vai chegar. Aquilo lá não vai chegar. Não vai, não vai, né, viado? Não vai.